Será que é a skin lendária do Black que estamos querendo? Vamos saber agora, molecada! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal! Pessoal, seguinte, no vídeo de hoje trago para vocês mais um daqueles vídeos abrindo caixa, isso mesmo! Vamos abrir aqui o baú da nova skin do Black Destino do Campeão, isso mesmo! Hoje vamos em busca da skin lendária! Antes de tudo, peço que você deixe seu joinha nesse vídeo, isso me incentiva muito a produzir cada vez mais conteúdo de Venglory aqui para o canal! Então desce aqui embaixo, clique no botão do joinha e se for novo no canal, aproveita e já clica aqui no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade relacionada ao Venglory ou ao canal! E as redes sociais do canal e o grupo no Facebook estão aqui na descrição desse vídeo! Bom, pelo que o baú aqui está descrevendo, temos uma chance entre 5 de conseguir esta skin! Sendo assim, vamos considerar que no máximo em 5 tentativas iremos conseguir essa skin! Mas claro, se chegar a isso ela vai ficar muito caro, pois vai custar mais de 5 mil! Espero conseguir essa skin no máximo na terceira tentativa! Bom, para esse vídeo eu tenho 13 mil Ice, é mais do que o suficiente! E chega de enrolação, cara! Vamos abrir aqui o primeiro baú! E... tá aí, cara! São 6 cartas, vamos abrir uma de cada vez! Essências! Glória! É! Conseguimos aqui uma skin do Arden Gladiador, porém eu já tenho ela, então ficou ali como skin duplicada! Conseguimos o fim também, duplicado mais uma vez! É garantido um herói ou uma skin pelo menos a cada baú! Então aqui os outros dois vão ser alguma carta simples, não terá mais nada interessante! Não, na verdade teve mais um herói! Teve a Celeste, só que como eu falei, é repetido! Então complicou um pouquinho minha vida! Bora lá! A primeira tentativa não deu certo! Bora para a segunda! Ok, tá aqui as 6 cartas! Vamos abrir a primeira! Essência! O Palace! O novo herói, o Batisque, só que já tenho ele, então ficou duplicado também! 12 horas de Glória em Dobro! Vai ser bacana, já que estamos no final de semana de Glória em Dobro, acredito que isso aí vai dar para juntar muito Glória! Mais Glória! E aqui vai ser provavelmente uma skin! Qual será? Primeira skin! Cara, eu vi o rostinho do Black ali, eu achei que seria a nova skin dele, mas não, cara! Ficou ali a skin rara! Vamos lá, essa é a terceira tentativa, cara! Tem que vir agora! Se não vier, vai sair muito, cara! Eu estava abrindo os baús sem colocar o fone de ouvido aqui no celular, então com certeza o áudio do jogo deve ter saído no microfone! Espero que isso não atrapalhe a gravação! Vamos lá, esse aqui é o terceiro baú, cara! Tem que vir dessa vez! A skin dele ficará disponível para compra apenas no dia 10, a partir do dia 10, que custará em torno de 3.600, então se for nessa terceira vez, vai ser bem lucrativo para a gente! Vamos lá, primeira, Opalas! Putz, Ringo, cara! Não! Mais Glória em Dobro! Deu ruim! Só tem duas cartas! Cara, agora eu estou nervoso! Só tem uma carta! Certeza! É uma skin! Agora é aí que está o problema! Será que é a skin lindária do Black que estamos querendo? Vamos saber agora, molecada! Tá de brincadeira! Skin do Cru, velho! Aí complicou minha vida totalmente! Já foi 3! Eu vou comprar novamente, só que aí já fica como prejuízo! Se não vier agora, cara, é prejuízo total! A primeira, Glória em Dobro! Jolly! Opalas! Mais Opalas! Agora, cara, só tem duas cartas! Pelo amor, tem que vir! Fortress! Vem uma skin da Jolly e o herói Fortress! E provavelmente aqui é só um Glória! E foi isso mesmo! Cara, não quer vir! Vamos novamente! Barron! Cara, se vier pelo menos uma das skins novas, já está ótimo! Agora fica só repetindo o herói e fica complicado! Esse é o lado negativo de você já ter todos os heróis e quase todas as skins! Só vem coisas repetidas na caixa e você acaba gastando muito dinheiro à toa querendo correr atrás de uma skin específica! Para quem não tem muitos heróis, muitas skins, vale muito a pena comprar! Agora, assim como eu, é melhor guardar o dinheiro e esperar ficar disponível para a compra! É, skin do fim, então acabou! Aqui não vai ter mais nenhuma skin! Isso mesmo! Lá vai nós! Mais uma vez! Cara, vai acabar meu dinheiro todo e não vou conseguir essa skin! Impossível isso! Nada! Não! Como isso? Tá, tá de brincadeira! Que skin da Keterine! Meu Deus! Cara, já foi muito ice! Muito ice mesmo! E não quer vir a skin maldita do Black! Ah, vamos lá, né? Tem que conseguir! Nem que acabe o ice todo, acabei me ferrando, mas bora tentar! Glory! Gump Jow! Mais Glória em dobro! Uma chave rara, pelo menos! Ah, cara! Tá de brincadeira isso aí! Tá tirando com minha cara! Já gastei uma fortuna em ice aqui! Daria para comprar três skins, duas skins lendárias, pelo menos, ou três, sei lá! Eu acho que três skin lendárias! Eu não sei qual o preço de uma skin lendária, na verdade! Bom, vamos lá! Vamos comprar mais uma vez! Tenho apenas agora cinco mil ice! Vamos ver se ela vai sair em uma delas! Nada! Também não! Alpha! Ah, cara! Skin da Celeste! Não, não! Tá de brincadeira! Eu vou ler isso aqui direito! Chance de um em cinco de encontrar a skin do Black Destino do Campeão! Ah, cara! Tá de brincadeira com minha cara! Vamos lá! Mais uma vez! Uma chance entre cinco! Eu já estou gastando 13k, velho! Nada! Olha lá! Abre todas de uma vez para ver se vinha em nada! Vai gastar simplesmente o ice todo! E não vai vir a maldita skin! Vamos lá! Mais uma vez! Nada! Sol! Aí trolou, né? Cara! Só tem dois! Malditos! Mil! Ice! E eu não vou conseguir essa skin! Simplesmente já perdi as esperanças, cara! Tá muito absurdo essa caixa! Tá muito absurdo! Não tem condição! Não tem! Não vem! Ah, cara! Não tem! Não tem cabimento! Não quer vir! É a última! A última chance! E o vídeo vai finalizar sem conseguir essa skin! Impressionante! Eu achei que com 13 mil! Era garantido que eu iria conseguir essa skin! 10 dias antes da data! Mais não! Vai ser 13 mil! Ai, se jogado no lixo! Vamos lá! Essa daqui é a última chance! Vamos fazer aquela macumbinha! Que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Cara! Reza aí! Reza pra todos os santos! Vamos ver se agora sai! Cara! Tem que sair! Bora lá! Primeiro, hein? Primeiro! Vamos na ordem! Gloriendouro! Beleza! Vamos manter a calma! Vamos manter a calma aí! Deixa eu agitear aqui! Isso aí! Vamos manter a calma! Agora vai, hein? Na ordem, né? Vamos lá! Isso! Meu garoto! Finalmente, moleque! Não acredito que eu precisei gastar 13 mil ice pra conseguir esta maldita skin! Cara! Inacreditável isso! Como é que pode? Não! 13 mil? Era uma chance em 5! E eu precisei de 13 mil pra conseguir! Cara! Eu imaginava que no máximo em, sei lá, com 5k você iria conseguir essa skin! Ela vai custar 3.700, se eu não me engano, de ice daqui a 10 dias! E você... Eu precisei gastar 13 mil! Olha isso! Eu gastei todo o ice pra conseguir essa skin! Saiu um preço muito caro! Muito caro mesmo! A skin é incrível, cara! Incrível! Sem palavras pra descrever essa skin! Ela é realmente foda! Mas não valeria 13 mil de forma alguma! Ele esperou exatamente eu gastar o ice todo pra conseguir desbloquear essa skin! Mas tá aí! Pelo menos conseguimos! Pior seria se eu gastasse 13 mil e não conseguisse essa maldita skin! As outras cartas aqui não me importam o que vai vir! Porque provavelmente eu já tenho tudo o que vai vir! Com certeza será mais um herói! Então já tenho tanto faz o que vai vir nessas cartas aqui! Nosso objetivo era pegar essa skin! Conseguimos, porém, com preço absurdo, cara! Muito caro mesmo! Só que é como eu falei! É ruim pra quem tem tudo! Como minha conta já tem todas as skins praticamente! Se eu não me engano, tenho 98 skin! Com essa daqui é 98! E o Venglory tem 101! Então 101 eu tenho 98! As chances de vir cartas, heróis repetidas, skins repetidas é muito grande! Mas se você tem aí 30, 40 skins, vale muito a pena! Se você tiver mais de 80 já fica um pouquinho complicado pra você! Então é isso, molecada! O vídeo foi foda! Deu muita dor de cabeça! Gastei muita grana de Ice pra conseguir essa skin! Já desce o dedo aí no like! Metralha o like! Eu quero ver muito joinha nesse vídeo! E se esse vídeo bater mil joinhas! Amanhã teremos uma gameplay aqui no canal completa com essa nova skin! Beleza? Só lembrando que nosso grupo oficial aqui do canal lá no Facebook! Está aqui na descrição o link! É só você clicar e pedir! Solicitar para participar do grupo! E claro, comente abaixo o que você achou sobre esse vídeo! Até a próxima e nos vemos em House Unfold! Tchau!